Música 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 E aí meus gamers, beleza? Está começando o Lola, mais um Música 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 os jogos perdidos e está aqui comigo do meu lado jogando essa fase maravilhosa fase que demoraram dois anos para passar no canal do GDplay. GC! Fala Lenado! Olha só! Fala Lenado! Mais uma vez nós trazendo o Mario Unimaker! Que joquinho! Que joquinho! Que joquinho! Olha o Marcelo! Que da hora cara! Que da hora! Entra no cano agora! Eu vou entrar! Merda! Parecendo essa azeitona recheada, essas boggings, parecendo? Aham! Azeitonas recheadas parece, essas boggings aí. Aham! Parece! Aham! Eu acho que tem que esperar a criança... Nossa mano! Bro! É para você correr! Aham! Mossa! Corre Mario! Corre Mario! Aham! 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 Maluco! Aham! Maluco! Que adrenalina veloz e furiosa assim nesse momento! Malucos do Kinder Omo! Aham! 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 É hora de ganhar a vida! Não é não! Então vamos! Cara! Por que que eu sei passar esse negócio aqui cara? Eu vi no canal dele! GD Play! Essa fase é do nosso amigo GD Play! Esqueci de falar! Não! Você falou! Falei! Ah tá! Esqueci! É que ela demorou pra caramba! Então ela demorou pra lembrar que já tinha falado! Aham! 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 Mas a fase é grande hein Robin! É a fase é grande! Olha o torpedo! 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 Olha! Nossa! Esses jabuticados! Oi! O coisa tá acabando mano! No tempo! Olha quantas vidas que eu tenho! Beleza! Ah! Esqueci isso aqui! Eita! Nóis hein! Esse pequeno detalhe! Uh! Ha! Ye ye! Cara! Vocês escutam demais o... Quem? Controle aqui! Não! Ele é... Eu não escuto muito não! Eu escuto bastante nos vídeos! É! Nem repara! Eu acredito! Nem repara! Até porque... Uh! Quase! Jogou o jogo fora! Não preciso! Fazem todas! Fazem todas! Nossa! Quero matar... Não! Ah! Já não! Agora! Aí ó! Aí ó! Ainda bem que ele marcou o lugar pra você cair! É aí velho! E aí? Hahahaha! É! A gente avisou agora! Nossa! Ai! Cara! Parece que vai pegar no cabelo dele! Vai desmanchar o... Você tinha que apertar o botão cara! Ah! Não! É mesmo? Sério? Ah! Mentira! Ele demorou quanto tempo pra passar essa fase? Cara! Três vídeos! Três... Três vídeos! Três vídeos! Três vídeos! É tipo... Parte 1? Parte 2? Oi! É... É mais ou menos! É por causa do que jogou com os amigos dele! Ah! Beleza! E você tá jogando com quem? Eu tô jogando sozinho! Você é chefe? Chefe o carai velho! Eu sou o que seu? Você é meu amigo! Então pô! É meu chefe! Eu sei! Mas tô perguntando! Ah! Saquei! Mas você não tá jogando! Come a azeitona e fica quieto! Parece que o crack parece um pouquinho mesmo! É Kill Wizzes! Kill... Kill Wizzes! Tem que ter abaixado! Porque senão pega o cabelinho dele! Tem que comer por baixo! Lembra o Bob, cara! Esse cabelinho dele! Ah, mano! Bob genético! Não é um incrível mundo de Bob! Ah! Punei de novo! Nossa, mano! Agora eu vou passar! Ele demorou 3 vídeos! Eu posso demorar um? É! Um pouquinho só! Tá bom! Uma vida só! Pra morrer! Aí! Só encosta! Ele vem e... Show de bola! Já cai certinho lá no buraquinho! Aqui não passa velho! Como que você vai passar ali? Sem morrer! Ah, ué! Passou! Passou liso! Passou liso! Passou liso! Igual que abo! Nossa, mano! Agora corre! Agora corre! Agora corre! Agora mexe! 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 Não apertou não! Não apertou, cara! Eu... Foi muito rápido com meus olhos! Não apertou, cara! Ah! O Mario é pra quem pode, né? Tá ligado! O Mario é pra ninja! Cara! Muito ninja então, mano! Charu! Mario... Mario-Kan! Mario-Kan! Cara! E aquele upgrade do... Aquele power-up do ninja lá, cara! Será que vai ser... Show de bola? Na 1.1 será que vai ter mesmo? Ou era aquele... Eu vi um... Um cogumelo com a estrela do... Star... A star... Estrela do ninja! Estrela do ninja! Star ninja! Agora não sei se vai virar aqui lá! Não sei se é real, se alguém fez um... Upgrade! Uma roupinha diferente, né? Se alguém fez uma roupinha diferente, né? Costou! Moooooooooooooo! Agora deve passar isso ai! Eu não quero que aquele negócio explode de novo! Nossa, mano! Imagina aquele trem explodindo ali! Por cima do dano tem jeito! Por cima do dano tem jeito! Tem! Mas agora eu já to aqui, né? Nossa, mano! Deixa eu vir aqui um pouquinho! Aí vai parar! Ixi! Para nada! Parou! Quem disse que não? Aí, ó! Tem 3! Na sua cola! Ó! Olha só! Com aquele pro! Cara, não morrei não! Não morre! É! 6 minutos de fase, cara! Caraca, velho! Ai, já tava acabando o tempo! Já, velho! Marcelo! O que é? O que é? Quanto mais seca, mais molhada fica! A chuva? Não, né, filho? A chuva fica seca? A toalha, né, velho? Beleza! Galera, valeu! Falou! E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!